Os amigos do Face, aquele abração, ó Alvacir, na Alves Pureza É o craque, hein? Pessoal aí de Luanda Todo mundo conhece aqui, né? Alvacir, hein, Alvacir? E aí? Seu rubro negro, seu Atlético, esse ano foi bem, hein? Libertadores Copa do Brasil foi campeão Paranaense Paranaense foi campeão Pra 2020, o que que tá aí pro Atlético, Alvacir? O objetivo é chegar na Libertadores Fazer uns grandes jogos, né? E ver se consegue chegar na final, conseguir esse título inédito, né? Na Libertadores, o Atlético merece Aí, seu vaci Aí, ô Leão Daqui a pouquinho eu tô em Luanda, hein? Amanhã eu tô aí em Luanda passeando Pessoal aí de Luanda, Zé Luiz Palmieri Ô Cafu Não esquece, hein? O Fábio Lima falou que a gente vai fazer um churrasco aí na tua casa Fábio, ó Vamos fazer um churrasco lá na casa do Cafu Semana que vem Segunda-feira eu tô aí em Luanda Um abraço aí também pro prefeito Nosso prefeitão, Sargento Santos Cidade de Luanda Prefeito Vou aí na tua casa tomar aquele café, hein? Pode deixar o cafezinho pronto Que nós vamos aí Vai eu, Cafu Fábio Lima Os amigos aí Que tá Apoiando o prefeito aí pra 2020 Apoiando é porque é um cara Gente boa Conhece ele, né? Não, eu não cheguei a conhecer, não Mas eu vou deixar o meu grande abraço A todos os amigos luandenses aí Tenha um feliz Natal E um próximo ano novo Aí, hein, pessoal de Luanda Ô, Dirceu Duarte Ano que vem Você vai ter que ir lá em São Paulo Assistir seu Colorado Você é meu convidado Ficar lá em casa, hein? Nós vamos assistir o Internacional Seu Internacional Seu Colorado Nós vamos lá assistir Lá no Morumbi Beleza? Tamo esperando você, Dirceu Duarte Ô, Nilson Paraguai Se der tempo Eu vou aí na tua casa hoje, hein? Aí, do Cacemiro O Vasco tá mandando um abraço pra você, né? Um abraço pra todos vocês aí, hein? Pessoal aí de Curitiba Aqui de Curitiba Abração Ô, João João é da Academia Gospiojim Mandar um abraço pro João Pessoal aí Mônica Lucinha Todo mundo aí da Academia Aquele abração Pessoal rubro-negro Atleticano aí Atlético É, rubro-negro aqui Aqui é tudo rubro-negro Aí, Bacir É isso aí, pessoal A torcida atleticana passando aqui Mandando um abraço aí pro torcedor atleticano Tem torcedor coxa branca também lá no meio Então é tudo amizade, né? Paranista Todos os amigos nossos aí de todo o Brasil Paraná, Atlético, Curitiba Entendeu? A gente vai assistir tudo Eu fui assistir Palmeiras e Flamengo, Bacir O Sinésio Flamengo jogou muito contra o Palmeiras Mas contra o Santos Levou de quatro Achei que tirou o pé Tava feia coisa lá na Na Vila Belmiro E agora Hoje, Liverpool Ô, Bacir, o que que dá hoje? Vá, o que dá o Flamengo, né, cara? O que dá o Flamengo? Brasil, né? 3x2, hein, ô Ademir Bruscajim Ô, Maicon 3x2 pro Flamengo hoje Eu tô apostando hoje no Flamengo, hein? Bacir, quanto que vai hoje Flamengo e Atlético Paranaense? Ô, Flamengo e Liverpool, né? Ô, Atlético Paranaense Eu tô aqui na Arena Baixada fazendo do Atlético Ah, vai ser 2x1 Flamengo 2x1 Flamengo 3x2 2x2 de Bruno Henrique 1x1 de Gabigol, hein? Ó, vamos filmar um pouquinho a Arena da Baixada Ê, vacia, o Vispureza Vamos lá um pouquinho, vacia lá dentro Pessoal, mas tá bonito demais essa arena, hein? Macares do Livramento, vacio Meu amigo Campeão Mundial de Boxe Risolete Campeão Mundial de Boxe Aquele abração Sei que vocês são atleticano fanático Tamo aqui Visitando a Arena Aí, ó Quem não conhece o pessoal aí de Luanda, ó Quer assistir um joguinho do Atlético aqui na Arena Arena da Baixada Aqui Coisa linda, hein? Tá bonito Eu não entrei ainda nesse estádio novo Só no antigo Até fazer uma caminhada na Praça do Atlético aqui, ó Ei, Macir Pureza Pessoal aí de São Caetano, Diadema, Mauá E Santo André Meus amigos Aquele abração Olha aí, coisa linda Tá bonito, pessoal Tá bonito Tá mais bonito que Muitos estados Acho que é um dos melhores estados do Brasil Essa Arena da Baixada Valeu, pessoal Abração Mais tarde a gente volta E o Nilson, Paraguai Se der eu vou lá na tua casa hoje Abraço